A nota tem que ficar entre as pernas. A nota tem que ficar entre as pernas. É bonito para mim, porque eu consegui ver, compartilhar com os meninos este tempo, e vejo o trabalho que fazem tão bom, e para mim é muito complicado fazer isso porque é realmente difícil. Tchau, tchau.